Senhores vereadores, Sr. Presidente, invocando o artigo 135, peço permissão para falar sentado. Concedido, Excelência. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, o vereador tem que falar em pé e tem que falar da tribuna. Isso que está no regimento. Porque na tribuna o vereador não pode ser interrompido. Mas aqui, eu sou for e eu acho que eu sou um vereador democrático, um debatedor liberal, você pode dar uma parte àquilo que quiser. Você pode ser citado, pode ser interrompido, mas na tribuna não. Então, estou falando aqui e é para provocar mesmo. Sr. Presidente, dia 19 de setembro, nós perguntamos ao Sr. Prefeito se é verdade que vai trazer o lixão para cá. Hoje, Divinópolis tem uma média de 170 mil toneladas de lixo. E o que nós fizemos na lei, no artigo 2º, fala que o que é melhor para Divinópolis, eu votei favorável a esse projeto, mas não para trazer lixo para cá. Eu perguntei ao Sr. Prefeito de uma forma respeitosa, até agora o Sr. Prefeito não respondeu e ele gosta mais de uma rede social, gosta mais de um vídeo. Então, se alguém aqui do governo, da base, do prefeito, se a líder do governo quiser explicar sobre esse lixão, se ele vai vir para o Divinópolis, como ele vai vir, se é depois da eleição, porque a bancada do prefeito tem que falar, a senhora líder do governo tem que posicionar, porque é ela que fala para o prefeito dessa casa. E tem outra coisa que eu queria perguntar à líder do prefeito e à base do prefeito. É verdade que está tendo uma conversa e que se acaso o prefeito for eleito, ele vai afastar para candidatar a deputada federal? Nós precisamos de saber disso. Então, senhor presidente, eu tenho um tempo de 12 minutos, eu estou provocando aqui aqueles que quiserem usar para falar do senhor prefeito, eu estou aguardando a resposta. senhor presidente, o senhor está presidindo essa ação muito bem, só pode ver que reina o silêncio, ninguém fala nada. O princípio da eficiência e da transparência está no artigo 37. E o silêncio dessa casa, onde vai ser o lixo? Estão chamando o prefeito o rei do lixo. E o silêncio. Eu tenho ainda mais 10 minutos que eu poderia fazer um silêncio absoluto aqui porque não vai sair resposta. Ninguém vai defender o prefeito. Prefeito Gleits, o som tem que vir a pulpo dar essas duas respostas. Foi dia 19 de setembro que eu questionei o senhor. O som não vai brincar com a comunidade de Ermida, do Jetsemer, do Cobo Cabana e naquele espaço entre os costas do Choro. Vai ter um lixão? Vai mudar o projeto para aqui? Onde vai ser a área? Nós não podemos ser pego de surpresa. A população quer saber. isso aqui está parecendo um mosteiro, um silêncio. E agora vê um desempregado do prefeito da rede social depois que sair aqui e sai defendendo. Então, hoje, eu não sou de falar sentado, eu falo da tribuna. É para ver. Nós estamos aqui agora três, cinco, sete, dez, onze, doze vereadores do plenário e reino em silêncio absoluto. e assim caminha o teatro e o ilusionismo na cidade do divino. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, meu ilustre e a